Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. A sabedoria eterna, a fim de adoramos. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Na verdade o Senhor é o grande Deus, o grande rei muito maior que os teus estudos. Tem nas mãos as profundezas dos tempos, e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez. E a terra firme suas mãos a condenaram. Vinde, adoremos e prostremo-nos por dela. E ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque ele é o nosso Deus, nosso pastor. E nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua dor. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em deriva, como em maçã do exato aquele dia. E que outrora vossos mais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça, e eu disse, eis um povo prazerado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira. Não entrarão no meu repouso prometido. Demos glória a Deus, Pai, ori e potente. E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos, dos séculos, amém. A sabedoria eterna A fim de adoramos 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 Obrigado.